Olá, esse é o capítulo do dia. Se você gosta de assistir a novela América, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Tião olha para o boi bandido e diz agora eu entendi o porquê o meu pai mandou você para mim. Enquanto o Sol feliz da vida conta para Malu que o Tião conseguiu o dinheiro para ela fazer a travessia. O Sol está muito feliz. Enquanto o Tião olha para o boi bandido e diz agora eu já entendi o que o médium queria dizer. Eu entendi tudo. Eu preciso salvar o filho da Sol. Enquanto o Sol e o Malu estão conversando, o Sol está fazendo as malas e pergunta para Malu se aceitaram ela no grupo para fazer a travessia. E a Malu diz que sim, o Sol está muito feliz. Enquanto o Ed e a May estão cuidando do Chiquinho, o Ed diz Chiquinho, meu filho. E a May diz que não vai trocar de nome, achei esse nome tão feinho. E o Ed diz que foi o nome que a Sol escolheu, May. Ela é a mãe do Chiquinho. Nisso a Sol liga para o Ed e diz que vai fazer a travessia. Ed tenta impedir a Sol, diz que é perigoso. Sol diz, eu sei, Ed, que é a única chance que eu tenho de ficar perto do Chiquinho. E o Ed diz, Sol, por favor, não vem. E fica fazendo sinal para o Ed convencer a Sol a não ir. Ed está preocupado porque é perigoso. E a Sol diz, me escuta, Ed. Eu vou sim. Ed diz, para, Sol. Não vem, é perigoso. Eu prometo que eu devolvo o Chiquinho para você. Sol diz, eu vou, Ed. Me escuta. Se eu não conseguir chegar, Ed. Ed diz, não fala assim. Sol chorando, diz, eu só quero que você saiba de uma coisa. Eu não voltei com o Tião. Eu amo você. Era tudo mentira, Ed. Foi a única mentira que eu contei para você. A única mentira que existiu entre nós. Eu amo você, Ed. E eu sempre te amei. E sempre vou te amar. Ed chorando, diz, você não pode se arriscar. Eu não posso te perder de novo. Sol diz, não me peça o impossível, por favor. Ed faz de tudo para convencer a Sol a não ir. E a Sol chorando, diz, eu te amo. E desliga o telefone. Ed desliga o telefone. E a May diz, essa louca vai atravessar de novo. E o Ed diz, é loucura, é perigoso, May. É perigoso. Ela está arriscando a vida dela. E a May pensa com ela mesma. Seria bom se ela viesse, mas não chegasse. Ed diz, é mentira, May. A Sol não está com o Tião. A Miss Jay tinha falado a verdade. Enquanto a Sol e a Malu se preparam para viajar. Tião está olhando para o bandido. Tião diz, eu entendi. Dinho se aproxima e se está falando. O que é que o boi bandido? E o Tião diz, é. O médium me disse que nesse rodeio ia entender todos os avisos que o meu pai estava tentando me dar. Agora eu entendi, Dinho. Tião diz, é. Eu sabia. Agora eu entendi. Eu tinha que salvar o filho da Sol. Fazer uma coisa que só um pai faria. Cadê a Neuta, Dinho? Eu preciso falar com ela. Enquanto Laerte manda um telegrama para a Neuta. Laerte está conversando com Glauco e diz que ofereceu as terras do Alagado para a Neuta comprar. Porque a Neuta sempre quis devolver as terras para a Mazé. Enquanto o Tião chega correndo perto da Neuta que está lendo o telegrama onde Laerte diz que vai vender as terras se ela quiser comprar. Tião diz, eu monto o boi bandido, dona Neuta. Eu monto. Carreirinha de ser, tá doido, é? Neuta diz, até que enfim, apareceu um tião de coragem que vai montar o boi bandido. Tião diz, o prêmio é 30 mil, né? Só para montar a Neuta. Sim, 90 se ficar 8 segundos em cima. E o Tião diz, só que eu preciso do dinheiro agora, dona Neuta. Eu preciso dos 30 mil reais. Agora. Neuta diz, claro que eu dou. Neuta faz o cheque e dá para o Tião. O Tião pede para a Neuta não contar para ninguém que ele vai montar no boi bandido. Senão vão ficar todos na orelha dele. E a Neuta diz que só na hora, então, vai avisar. Enquanto o Ed está aflito, tentando ligar para a Sol para impedi-la de fazer a travessia. Enquanto a Sol está perguntando para a Malu como é a travessia por mar. E a Malu explica mais ou menos para a Sol. E na festa do casamento do Ariovaldo, a Bebela agarra o Cadu. E a Diva fica de olho e diz que elas estavam de olho no Feitosa. E a Creuza diz que não se importa porque o Feitosa é marido dela. E a Diva corre falar com a Aldaléia e o Mariano e fica falando mal da Graça. Porque a Graça falou que não ia perdoar o Gomes e acabou perdoando. Mariano, diz que bom que eles se entenderam, né? Tantos anos de casados, né? Diva diz, é, né? Tá certo. Enquanto o Elinho chega na festa, a Rose corre contar para a Mari que o Elinho está lá. Que é a oportunidade da Mari se aproximar do Elinho. Mari corre se arrumar para ver o Elinho. Enquanto o Feitosa está dançando com uma moça, mas fica olhando para a Islene o tempo todo. A Dalva se aproxima e diz, olha Islene, ele não tira os olhos de você. E a Islene diz, é, mas agora estou em outra. É isso, sim. Enquanto o Mari chega na festa, vê o Elinho, corre atrás do Elinho. O Elinho diz, olha Mari, não fique botando coisa na sua cabeça, tá? Eu só vim aqui para falar com a Dona Graça e com o seu Gomes. Nós não temos mais nada para conversar. Acabou. Acabou para sempre. Enquanto a Idê está conversando com a analista e diz para a analista que ela pega coisas de pequeno valor só para saciar. Aquela sensação. Ela precisa pegar aquilo. Ela sente o desejo enorme de pegar aquele objeto, que até se ela pedisse as pessoas dariam de graça para ela. Mas ela precisa pegar. Só que quando ela se olha no espelho, ela não se reconhece e vem a depressão. E o analista diz que ela é cleptomaníaca, que tem cura. Que ela pode se tratar, mas ela tem que enfrentar o problema de frente e encarar o espelho. Enquanto Laerte e Irene estão conversando, Laerte está reclamando porque o Glauco agora faz tudo o que a Lurdinha quer. Vai até devolver o dinheiro. Só se preocupa com a Lurdinha que está levando ele para o fundo do poço junto. E a culpa é da Irene e da Idê. E a Irene não dá a mínima porque o Glauco diz e diz que vai para o shopping. Gastar a Lurdinha fica furioso e tenta impedir que a Irene vá nisso. Simone liga e diz que não está muito bem. E a Irene, preocupada, indica o médico para a Simone. E no rodeio o carreirinho está falando para todo mundo que o Tião vai montar no boi bandido, mas ninguém acredita não. Enquanto Carrie se aproxima do Júnior e pergunta para o Júnior se o Júnior ainda gosta dela, se sente alguma coisa por ela. E o Júnior diz que está gostando de outras pessoas, mas não fala, ok? Carrie fica muito magoada e se afasta. O Júnior olha para o Zeca que estava observando de longe e diz que acabou. Acabou tudo. Enquanto a Vera e o Jatobá estão conversando. E o Jatobá insiste que a Vera tem que casar de véu e grinaldo. A Vera diz que já não está na idade para isso. E o Jatobá insiste e a Vera acaba concordando em casar de véu e grinaldo. É tudo que eles têm direito. Vera chama o Radária Rose e avisa que ela e o Jatobá vão casar. A Radária Rose dão os parabéns. E a Vera diz que tem um assunto que diz respeito a eles, que eles têm que decidir. Vera propõe criar o filhinho da Rose e do Radar, mas como se fosse dela. E do Jatobá, claro, que irá contar para a criança quando crescer que a Rose é mãe dele, o Radar pai. E que eles poderão sempre ver o nenenzinho. Mas que quem decide por ele, quem cuida é a Vera e o Jatobá. E a Rose e o Radar aceitam. Enquanto a Idê chega em casa, Raíssa pergunta onde a Idê estava, que até o Tony ligou mais de dez vezes procurando a Idê. A Idê diz que foi dar uma volta porque ela está com a cabeça cheia e que todo mundo fica culpando ela. Raíssa diz que só você se culpa pela prisão do meu pai e por tudo, né? Porque sabe que é culpada. E a Idê grita, chega! E a Raíssa diz que meu pai saiu da prisão. Enquanto isso, no rodeio, a Neuta e o Dinho estão conversando, enquanto o Mazé, Zé e Gino e a Adalberto estão conversando. Estranho, o Tião está tão triste e calado pelos cantos. E a Adalberto diz que deve ser saudades da Simone. Enquanto o Tião está pensativo, o Sol chega correndo e diz, é verdade, Tião? Tião diz, você acha que ia brincar? Mostra o cheque e diz, está aqui, ó, Sol, para você. Trinta mil reais. E a Sol diz, mas o cheque é da madrinha, Tião. Tião diz, é, mas eu não contei para ela que é para você, né, Sol? E a Sol diz, eu acho que eu nunca vou poder agradecer tudo o que você está fazendo por mim. Tião diz, a gente tinha um encontro marcado. Tudo o que aconteceu com a gente, era para acontecer. Desde a primeira vez, parece que a gente se conhecia a vida toda, não é? Sol diz, eu acredito nisso. Sol chorando de se eu não conseguir chegar lá. O Tião diz, não fala assim, que eu pego esse cheque de volta. Sol diz, eu preciso falar. Se eu não conseguir chegar até lá, eu quero que você cuide do meu filho para mim. Por favor, prometa para mim que você vai criar o meu filho. E me perdoa por tudo de errado que eu te fiz. E obrigada. Sol chora. Sol vai embora chorando. Enquanto a Simone vai no médico e o médico diz que a Simone está grávida de verdade. Simone fica feliz. Enquanto o Ed liga para a Odaleia para tentar falar com a Sol. Odaleia diz que a Sol não está. E o Ed conta para a Odaleia que a Sol está querendo fazer a travessia de novo. Mas que ele prometeu para a Sol que iria devolver o Chiquinho para ela. Que é para a Odaleia impedir que ela faça essa travessia. Odaleia fica muito nervosa e diz que vai ligar para a Neuta para tentar achar a Sol. Ed vai até a boate e fala com a Soninha. E pergunta se a Soninha tem como achar a Sol. E a Soninha diz que tem a Malu amiga da Sol. Você tem o telefone dela? E o Ed diz que não. Enquanto Elô vai ter uma conversa séria com o Neto e diz que já tem a resposta. Enquanto Glauco está pensativo, Lurdinha chega e pergunta se o Glauco já devolveu o dinheiro. Que só assim ela vai voltar a admirar o Glauco. Enquanto Simone vai no shopping comprar roupinhas de neném. Chega em casa e a Carrie está lá esperando. Carrie triste abraça Simone e diz que o Júnior terminou com ela. Dizendo que gostava de outra pessoa. Simone diz outra pessoa. Não falou outra moça, outra mulher, outra pessoa. Eu sempre te falei que eu desconfiava do Júnior. Carrie fica triste. A Simone diz que tem uma ótima notícia. Estou grávida e essa vez é de verdade. E a Carrie abraça a Simone. Carrie pergunta se ela já contou para o Tião. Simone diz que não contou e que não sabe quando vai contar. E a Carrie diz Simone. O Tião não está com ninguém. Ele está te esperando. Ele ama você. Carrie diz, olha aqui a Simone. Vamos agora atrás do Tião. E você vai contar para ele que está grávida. E a Simone diz que sim. Corre fazendo uma malinha para contar para o Tião. E no rodeio, o Tião monta em um boi. Todos aplaudem. E o Tião vai avisar o Ariovaldo para ele anunciar que ele vai montar no bandido. O Ariovaldo tenta impedir que o Tião monte no bandido. E o Tião diz que já decidiu. E o Ariovaldo anuncia que o Tião vai montar no boi bandido. Deixando todos chocados. E esse foi o capítulo do dia, gente. O que vocês acharam, hein? O Tião vai se arriscar pela Sol. Escrevam nos comentários. Você gostaria que a Sol ficasse com o Tião no final da novela. Ou com o Ed. Muito obrigada e fiquem com Deus. Tchau, tchau.